E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bernardo Lopes do Indica Filmes e hoje vamos começar um episódio super especial, mas antes, apresente-se, apresentadores. Fala, Indica Cast, Rafael Figueiredo, hoje um episódio com o Ares de Internacional. Sempre o mesmo ritmo de apresentação. Fala, galera, aqui é o Henrique Dalmazo do Indica Cast, não pode esquecer, hein, Lucas? E vamos para, como o Bernardo falou, esse episódio super especial e super legal. Hoje o episódio é sobre inglês e estamos aqui com a convidada super especial, a teacher Paula Gabriela. Apresente-se. Oi, gente, tudo bem? Está todo mundo me ouvindo legal? Sim, tudo certo. Perfeito, vem me ouvindo. Muito prazer, a sua teacher Paula Gabriela, convidada desses meninos maravilhosos aí. Paula, vamos começar então com uma pergunta básica, né? Quando o inglês entrou na sua vida? Olha, foi quando eu comecei a estudar. Peraí, pode entrar, pelo amor de Deus. A gente começou a gravar e chegou o meu colega com uma comida pra mim. Não, tem problema. Tem problema. É isso aí. Aí ele ia recuar, falei, de jeito, não pode entrar. Obrigada, que Deus me pague. O inglês entrou na minha vida quando eu tinha, acho que eu tinha uns 11, eu sempre esqueço, acho que eu tinha uns 11 anos. 10 ou 11 anos. Eu ganhei uma bolsa de estudos. Existia uma associação aqui em Curitiba que era pra crianças que não tinham grana pra estudar essas matérias extracurriculares. E aí eu fiz um processo seletivo, ganhei uma bolsa e comecei a estudar lá. E aí eu estudava música, literatura, várias coisas assim no contato do mundo da escola e inglês. Então ali foi o meu primeiro contato de começar a estudar de verdade a língua. Acho que começou ali nessa infância. E Paula, e os filmes e séries teve bastante influência, não no seu aprendizado, né, mas na sua evolução pro inglês? Com certeza, no aprendizado também, com certeza. Eu sempre falo pros alunos que o inglês ele não fazia sentido pra mim, né, porque eu pensava assim, eu não vou sair do Brasil porque não tenho dinheiro. Vou fazer um pique com essa língua, né. Só que aí, quando eu comecei a ficar mais velha, entrei na adolescência, eu comecei a gostar de músicas em inglês, séries em inglês, filmes. Eu queria ver com a voz do ator, né, com a voz da atriz. Aí eu entendi que o inglês fazia sentido pra entretenimento também. E foi tão marcante no meu processo de aprendizagem, os filmes e séries, que hoje em dia, no meu curso, uma das melhores aulas que os alunos acham, né, na opinião dos alunos, é a aula To All The Things I've Was Before. Nós temos em cada unidade duas aulas só analisando cenas de séries e filmes. Nossa, que legal. E isso é bom porque influencia os alunos a aprenderem mais, né, porque quando você traz um entretenimento que todo mundo gosta, né. Mas uma coisa que eu ouvi falar já, não sei se é verdade, é que eles dizem que pra você aprender o inglês mais informal, mais falado, você pode assistir Friends. E o inglês mais formal, você vê The Office. E eu, uma vez eu fui tentar fazer isso e realmente, algumas coisas eu não entendia muito, assim, de The Office, porque são palavras mais específicas pra uma área, sabe. Eu não sei se isso é verdade. Você concorda com isso? Olha, por favor, não assistam The Office pra tentar ser formais. Sim, não, eu falo só das palavras, não do contexto. Não, assim, eu sempre falo pros alunos que é inglês pra trabalho, né, inglês pra um ambiente corporativo, não precisa pegar um material chato. Dá, sim, pra se divertir assistir no The Office, porque eles usam palavras desse termo, né. Então, por exemplo, ele precisa falar com a sede principal da empresa. Eles colocam lá, we have to talk to corporate. Aí você já aprende a palavra corporate. Eles falam tanto isso, que você vai colocando aquilo no teu repertório de vocabulário, né. Mas, assim, não é que o inglês de Friends, ele é totalmente informal. É que o inglês de Friends é o inglês do dia a dia. É só a gente ver o contexto da série. The Office, você passa no ambiente de trabalho. Apesar de não ser o ambiente de trabalho ideal. E Friends, que ambiente que é? É a casa do amigo. É o cara tomar um café. Então, quando a gente tá começando, Friends é um contexto mais despojado, né. Por isso que ajuda tanto. Me ajudou pra caramba, inclusive. É, que legal. E, assim, uma pergunta, uma curiosidade. Como que foi quando você percebeu que você já não precisava mais legendar vídeos e tal, filmes? Foi legal esse momento? Você lembra quando aconteceu? Eu lembro que eu sempre usei a legenda como ferramenta. Até hoje. Até hoje, se eu vou assistir alguma coisa em inglês, eu gosto de colocar a legenda em inglês. Pra acompanhar áudio e transcrição, né. Mas aí é por outro motivo. Vai que aparece uma palavra que eu não conheço. Aí eu pego pelo contexto, né. Sim. Então, eu sou um pouquinho nerd, tem isso também. Então, estão várias coisas. Mas eu lembro de um dia que eu fui fazer um intercâmbio. E aí, durante o intercâmbio, eu falei assim... Tava na Austrália. Vamos no cinema. Porque eu tinha um dia off do trabalho. Vamos no cinema e tal. A gente vai assistir Toy Story. E eu lembro que... Pô, eu tô no cinema em outro país. Não vai ter legendado português. Não vai ter dublado. Então, eu vou ter que ver o filme com áudio original e sem legenda nenhuma. Cara, eu saio do cinema assim... Eu sou muito fluente. É uma sensação muito gostosa, né. Nossa, imagina. É, no meu caso, eu tive algumas... Três instrumentos pra aprender inglês, né. Eu aprendi... O principal, na minha opinião, foi com música. Que eu sempre escutei música em inglês. Angra, esses rock brasileiros que cantam em inglês. Eu pegava tradução pra ver ou pra acompanhar. Jogos também. Que na época que eu era mais... Que eu sou mais velhão, né. Tenho 30 anos. Não tinha Google ainda. Então, eu jogava. O cara falava uma coisa. Aparecia na legenda, pegava o dicionário. Pra ver o que que era. E também filmes, né. Filmes e séries. Mas eu comecei a entender mais e ver sem legenda. E também legendado. Quando eu era um pouco mais velho. Quando eu era mais novo, eu procurava, tipo, o Harry Potter dublado. Não queria ver o áudio original. Mas depois que você entende que o original é muito melhor... Desculpe, dubladores do Brasil. Eu sei que vocês são ótimos. Vocês são excelentes. Mas eu gosto mais do original. É, com certeza. Tem filmes que, pra mim, tem que ser dublado. Ah, animações? Ou não? Também. Mas eu vou falar... Quero ver se vocês concordam comigo. Shrek não tem como. Não, lógico. Lógico. Tem que ser. Shrek, pelo amor de Deus. Tem que ser dublado. Eu nunca me legendado o Shrek. Nem eu. Eu fui tentar ver com o áudio original. Recentemente. Falei pro meu marido. Vamos maratonar Shrek. Falei ideia. Vamos maratonar Shrek. Aí, automaticamente, o aplicativo de streaming colocou no áudio original. E eu falei, cara, esse não é o Shrek. Esse não é o Voodoo. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É, não tem nada a ver. Então, é uma dublagem sensacional e criou uma memória afetiva também. Agora, as branquelas. Também. Também. Não, o próprio nome do filme também, né? Em inglês, eu acho que o nome original é White Cheeks. White Cheeks, isso. É, traduz as branquelas também, se for pegar numa tradução mais informal. Sim, as branquelas. A gente, se não quiser usar branquelas, se não tivesse a possibilidade, seria as garotas brancas. Ah, sim. Por falar nisso. Quer dizer, branquela, né? É, por falar nisso também, eu peguei uma lista de nomes aqui, de filmes e séries, que eu acho que seria legal comentar aqui com você. Vamos ver, ó. Tem o, por exemplo, Jogos Mortais. Em inglês, é Sol, né? Sol. Que pode ser traduzido como é Viu e Serra. É, mas não é esse o uso. O Sol é o passado do verbo se, né? Então, Sol significa Viu. Sol, mas Sol vem de Jigsaw, que é o nome do boneco. Ah, tá. Tá, então. O nome daquele boneco que tem aquele negocinho, o nome dele é Jigsaw, se não me engano. Aí ficou o nome dele ali. E também é Serra, se não me engano. É, Chainsaw, não é? Que eu acho que você é... Chainsaw. Ou, dado o contexto, só você fala só já tá valendo. Ah, tá. The Godfather também, né? Que é o padrinho, mas virou o poder do chefão. É bem melhor, não? O padrinho ia ser um filme de comédia, né? É, então, assim... O padrinho. O padrinho. Um padrinho de apesada. Tem um também que é o Beetlejuice, que é os mortos... Os fantasmas se divertem. Beetlejuice é... Mas... Suco de barato. Suco de besouro. É, mas é o nome do... É, o besouro suco. Do vilão, não é? Você tem que falar três vezes. É. Mas no filme em português ficou o Beetlejuice e a frase embaixo, né? É o subtítulo, né? Os fantasmas se divertem. Eu acho que quando acontece isso, que fica o nome, aí adiciona uma frase a mais ali, é super útil para o público brasileiro, né? Porque tem que manter uma palavra que não é traduzível, que é o nome de alguém. Como é que a pessoa vai saber pelo nome que tipo de filme ela vai assistir? É. Então, essa frase é super importante, né? Sim, sim. É, tem vários exemplos disso também, né? Tem o clássico também da nossa infância, que eu esqueceram de mim, que é o Home Alone. Não é uma tradução, mas dá para entender também, né? Em casa sozinho. Home Alone, em casa sozinho. Tem um aqui também que eu não entendi a proposta do título, né? Em inglês. É The Green Mile, que é a espera de um milagre. Vocês sabem por que tem esse título? The Green Mile. Será que é alguma expressão idiomática? Então, eu vi, eu não procurei. Procurei depois, Lucas, para a gente saber. The Green Mile. Mas assim, traduzindo é o quê? A milha verde? A milha verde. Fala no microfone. Eles têm um termo que significa que o Green Mile é a última milha que a pessoa percorre antes de morrer. Ah, porque eles... Nossa! É um termo muito específico, então por isso que chama Green Mile. Porque tem o Corredor da Morte, que o pessoal vai assistir também. Nossa, legal. Pois é. Peraí, não é? Sabia não. Ah, tá aprendendo coisa nova também. Tô fazendo vídeo no meu Instagram e fingi que eu já sabia. Tem um também que é o Total Recall, que é o Vingador do Futuro, que eu tomei num Total Recall. Eu não sei se faz sentido porque eu nunca assisti esse filme. É, então. O pior é que eu tomei, eu vi só... É o... Nossa, o Vingador do Futuro é com... Até eu assisti esse filme. Não, é com o... Com o Schwarzenegger. Tem, tem. Eu acho que com ele também, mas tem um novo. É, depois eu olhei. Hasta la vista, baby. Mas então, ele é o precursor do Vingador do Futuro. O 2. Eu não sei. Eu acho que não tem nada a ver um com o outro. Não? Não. Acho que colocaram o cara como um robôzão assassino em dois times diferentes. Mas eu acho que do Vingador, ele não é um robôzão... O Schwarzenegger é um robôzão assassino até sem fazer o patrão. Qualquer filme do Schwarzenegger, ele é esse personagem. Bom, mas depois a gente vê isso daí, ó. Tem o Die Hard também, que é duro de matar. Foi uma boa tradução, né? Ótima tradução. Sim. Senão seria o quê? Morre... Morte dura. Vai ficar mesmo. Morte dura 2.0. Morre difícil. Morre difícil, é. Tem também o Jaws, que é tubarão. Jaws. Seria a mandíbula, né? Jaws é o maxilar, né? Maxilar. Ah, sim. Então... Deixa eu ver se tem... Ou tipo a mordida. Você refere a mordida. É. Mas acho que o tubarão... É, em português ia ficar estranho. Tem também o Breaking Bad, que alugou um triplex na minha cabeça quando eu comecei a assistir, porque eu não sabia o que significava. É uma expressão, né? Breaking Bad. Breaking Bad. É, o Breaking, nesse sentido, é você quebrar... Vamos tentar usar o quebrar, né? É você quebrar uma personalidade que existia antes e construir uma nova coisa. Igual a música do Queen, que ele fala, I want to break free, eu quero me tornar livre. O Breaking Bad é se tornando mal. Ah, nossa. Boa explicação. Algumas pessoas tinham explicado isso, que era tipo uma expressão, tipo chutando balde, mas a sua foi bem melhor. Bem mais fácil de entender. Não, Break Free, to Break Bad. Isso não é tão usado, Break Bad quanto o Break Free. Agora, a química do mal ficou ótima. Nossa, é a descrição, né? Breaking Bad, a química do mal. Passou na Band, eu acho, né? Nossa, que boas. Mas olha, tem uma série que é This Is Us. E aí no título em português, eles mantiveram This Is Us e adicionaram aquela frase, como a gente falou, né? Ficou, acho que This Is Us, histórias de vida. Uma coisa assim. E achei super válido, assim, de novo, adicionar uma frase. Igual aconteceu com Breaking Bad. Eu acho que eles mantiveram Breaking Bad e aí colocaram a química do mal. É, é pra contextualizar, né? Pras pessoas. Ó, tem também uma série que eu acho muito foda também, não sei se você já viu. É Fleabag. Que não tem uma tradução. Fleabag, nunca assisti. É muito boa. Não, Fleabag tem tradução. É uma expressão. Um adjetivo, se não me engano. E no Fleabag, nem o personagem tem nome. Tipo, é a mãe, a irmã e ela que é a Fleabag. Nunca revelado o nome dela. E isso é curioso na série, mas é uma boa série, viu? Fica a dica, tem na Amazon Prime. Aqui, achei. Sabia? Fleabag. Eu tava pesquisando, porque não lembrava exatamente o que era. É... Saco de pulga. É, porque ela é muito pisada também na série, sabe? Ela é... Ela sempre sai por baixo de tudo, sabe? É muito legal, né? Essa expressão. A palavra Fleabag é o... Dá pra traduzir como... Como pulguinha. Um insetinho, assim. E aí quando a gente fala alguma coisa bag, quer dizer que você é um saco de tal coisa. Ah, tá. Então Fleabag... É, tem vários palavrões com o bag, né? Exato. Tem também o Spider-Man Homecoming, que eu nunca entendi o que é o Homecoming. Porque em português eles mantiveram, não é? De volta pra casa. De volta pra casa. É, de volta pra casa. De volta pra casa. Mas quer dizer isso? De volta pra casa? Homecoming? É, o Homecoming é uma palavra que tirando o Spider-Man, eu só vi sendo usado em Silver Americano, que é um tipo de festa que eles dão pros... Que eu acho que é pra quem tá se formando e indo de volta pra casa. Ah, tá. Homecoming party, Homecoming ball. Ah, boa. Bom, eu anotei essa daqui. Vocês notaram algum título de filme que estão aí? Vocês tinham dúvidas? Não, só... Só gosto dessas expressões em inglês, assim. Tem várias expressões que, tipo, aqui não fazem o menor sentido, né? E tem várias aqui que lá não fazem o menor sentido. Ah, depende do contexto, né? Tem também umas frases de filmes, né? Que as pessoas falam aqui, que, por exemplo, o Gandalf, quando ele tá caindo com o Balrog, ele fala fly you fools. E eles traduziram o legendário como corram, né? Corram seus tolos. E eu nunca tinha ouvido falar fly como nesse sentido de corram. Você já tinha? Fly you fools. Ele fala isso? Fala. Fly you fools. Eu assisti um bilhão de vezes e não sabia que era fly. É, fujam, né? Pode ser também. Até no Pokémon, uma das opções, quando você não quer lutar, é fly. No sentido de fugir. Pode ser. Verdade. Caramba, gente. Eles mudaram a minha vida. Agora eu vou ter que assistir de novo. É. Quando ele tá caindo, ele fala fly you fools. You shall not pass também. Esse shall é usado de uma maneira muito formal, né? Ah, é que é o Gandalf, né, cara? Quem é um maravilhoso? Um mago milenar. É bem informal. Shall not é bem informal. Sim. E agora vai entrar algumas dúvidas aqui que eu tenho de pronúncia. Vocês têm alguma coisa pra falar aqui antes? Pode sanar as suas primeiras. Antes, queria perguntar, já que comentou de This Is Us, a tradução seria, é nóis? Somos nóses? Como que seria? Somos nóses. Somos nóses, histórias de vida. A gente teria que enfiar um isso aqui no meio. O filme do Michael Jackson também, né? This Is Me. Isso aqui sou eu. Isso aqui é a gente. Isso aqui é um retrato da gente. Mas é nóis, fica bem melhor. É nóis. Stranger Things, né? Bagulho sinistro. Stranger Things. Uma parada doida. É. Tem vários, né? Ó, por exemplo, uma palavra que eu não consigo diferenciar das duas. Que é shit e shit. Que é o merda. E eu acho que o outro é planilha, não é? Planilha ou lençol. Como se pronuncia esses dois? Isso é terrível. Eu não sei fazer isso. No trabalho, toda vez que eles falam assim, é lança no time sheet. Eu sempre penso. No time sheet. É o tempo de merda. I need to shit on my bed. Quando tem essas palavrinhas que dá medo de falar um palavrão, eu sempre falo para os alunos e para a audiência como um todo, para eles focarem no som de i. Foca no som de i. Então, planilha ou lençol, speed. Tem som de i. Sheet. E geralmente a gente prolonga um pouquinho, né? Sheet. Be. Praia. Be. Ah, inclusive, How I Met Your Mother. Nessa série, quando ele está contando as coisas, ninguém fala palavrão, porque ele está contando para os filhos dele, né? Então, sempre que cabe um palavrão na série, eles disfarçam com alguma outra palavra. E tem algumas cenas em que eles vão falar um palavrão e eles falam, you son of a bitch. É, filho de uma praia. Puxando o som do i, se você for falar o palavrão, aí é um som mais curto, mais fechado, depende da entonação também, mas ele tem mais som de e. Shit. Merda. Sheet. Shit. Beach. Bitch. Nossa. Dá pra notar a diferença? Dá. Deu, acho que deu. Agora eu não sei se eu consigo fazer, mas deu pra notar a diferença. É muito legal, né? Você vê ela fazendo, parece que é fácil, né? Tenta aí, Henrique. Faz aí. É, porque eu... Tenta aí, vai. O Rafael vai tentar. O Rafa, tenta. Você que é o mais sabe inglês da camisa. Ou é. Nem português, eu sei. Eu vim pra aprender. O contexto ajuda. O contexto ajuda. Ah, sim. Por exemplo, ah, eu tenho que trocar os lençóis. I have to change the sheets. I have to change the sheets. Shits. Shits. Vou trocar as bostas? Não, não sei. Só pra destacar pelo contexto, o que você quer. Só se for uma pessoa muito chata, vai te zoar, né? Você já viu aquele vídeo Italian Guy em Malta? Esse vídeo é muito bom. Sim, The Italian Man Who Went To Malta. É. É muito bom. Tem um... Eu lembro de um vídeo seu, que você tava fazendo uma análise. Era uma parte do vídeo dos meninos vão gostar, que você é um super fã do Metallica. Aí você tava pegando um trecho do James. Eu não lembro, acho que é uma variação de escrever, que ele vai tentar falar em inglês, que a gente gostaria de ter escrito. Ah, eu vi esse vídeo. Aí saiu um escrevido, não sei, alguma coisa assim. Ele fala... A frase que ele queria falar, inclusive ele complicou muito mais do que precisava, assim. Ele fala que eles vão tocar uma música, mas que não foram eles que escreveram. E aí ele vai falar... This song, I Wish... Ele podia ter falado assim... I wish we had written. Pronto. Tava falado. Mas aí ele falou... I wish we would have... Aí quando ele colocou o would have, ele se perdeu. Aí ao invés de falar written, ele fala... Wrote. Ele não aprovava. É muito bom isso. Sim. Maravilhoso. Tava vendo, aprende, James. Pois é. E assim, a gente sempre escuta... Ah, porque a língua portuguesa é uma das mais difíceis e tal. Aí depois, assim, você tendo esse domínio, tanto do inglês quanto do português, a maneira que tem, acredito. Você ainda acha isso ou cada uma tem as suas dificuldades? Como foi? Cada língua tem a sua dificuldade. É. Eu não acho legal quando fala assim... Português é a língua mais difícil do mundo. Por quê? Porque tem variação de conjugação verbal? Outras línguas também tem. Porque tem masculino e feminino, outras línguas também tem. Ah, por causa do artigo? O alemão tem bem mais artigo. Então, cada uma tem a sua dificuldade. Por exemplo, no árabe, tem sons que nós, brasileiros, a gente não consegue reproduzir. A gente tem que treinar muito músculos diferentes da boca e da garganta para conseguir fazer. Então, não. Cada língua tem as coisas para aprender. Do árabe, eu estava vendo um vídeo no YouTube. Não, não. Apareceu para mim, assim. Acho que era uma professora. E realmente, ela falando assim... Aqui você vai fazer assim. E aqui você vai fazer... Esse vídeo é muito bom. E um significa, sei lá... Eu acho que é um som brutal. É? É. Tipo, um brunho na garganta. É um tipo um brunhido, assim. E num você está elogiando a pessoa e no outro você está acabando com ela. E a variação é só o som. Chinês também é assim, né? É. Chinês. Mandarina, não sei como. É. Internação com mandarina, é. E já puxando o gancho, você fala outras línguas além de português e inglês? Eu arranho outras línguas, mas não falo fluentemente. Outra. Eu falo um pouco de francês, um pouco... Entendo um pouco de espanhol, mas eu prefiro ficar no português e inglês. Por falar em fluência, eu vi um post seu que você explica o que é uma pessoa fluente numa língua, né? E eu achei interessante trazer aqui para as pessoas, porque a gente tem uma cabeça muito fechada e acha que fluente não. É geralmente quem nasceu lá, que sabe todas as palavras, que fala sem sotaque. Mas pelo que eu vi, não é bem isso, né? Não, a palavra... Muita gente manda assim para mim. Quando que eu vou ficar fluente? Em quanto tempo eu fico fluente? A palavra fluência, ela foi deturpada. Ela foi interpretada como falar com perfeição. Falar como um nativo de língua inglesa. E está tudo errado, né? Fluência significa fluir. Falar com fluidez. Ou seja, é você pegar uma ideia, a gente faz uma pergunta, você conseguir responder, conseguir achar palavras para responder aquilo. Quer dizer, falar sem... Pum! Dá aquela travada, assim, sabe? Então, se você consegue se comunicar... Responder perguntas, né? E falar com essa fluidez, você é fluente. Não é saber todas as palavras da língua inglesa. Não é falar com perfeição. Não é falar como um nativo. É só conseguir se comunicar com fluidez. Pois é, né? Mas sobre qualquer assunto ou em geral? Eu não vou falar sobre o que é sobre qualquer assunto. Porque se vocês começarem a falar sobre a política no Oriente Médio, eu não vou entender do que vocês estão falando. E eu falo português. Ah, entendi. Então, assim, tem isso também. Por exemplo, nessas provas de proficiência, que eu detesto. Sabe? TOEFL, IELTS. Essas provas, assim. Eles colocam algumas atividades de listening para você preencher os espaços. Aí você vai ver... Ah, escuta aí e fill in the blanks, né? Preenche os espaços. Aí você fala assim, não, eu sou fluente, vamos lá. Aí começa um monólogo de um biólogo marinho falando sobre a reprodução das baleias. Cara, é muito chato, assim. Algumas partes dessas provas, elas são feitas para você falhar. Sabe? É, completo. É claro que quanto mais contato você tem com o idioma, você pode não entender aquele assunto, mas você pode compreender as estruturas, as palavras, né? Mas, é, eu não diria, eu não assimilaria fluência com falar sobre qualquer assunto, todos os assuntos, né? Não sei, acho que não tem a ver com isso. Sim, concordo. É, vou falar. Isso deu branco. Mas, assim, completando. Deu branco, give it white. Como fala deu branco em inglês? My mind went blank. Ah, mind went blank. É mais chique. Mais chique também. Esquecer dessa maneira é mais elegante. Agora eu lembrei da pergunta. Outro uma coisa assim, I zoned out. Cara, viajei. Saída. I zoned out. I zoned out. Vai, Rafa, repete aí. Viajei. I zoned out. Não, mas eu ia perguntar, eu lembrei agora. É, no meu caso, assim, se eu vou pegar um filme ou vou para os Estados Unidos ou para um país que fala a língua inglesa, eu entendo 95% do que está acontecendo. Só que, às vezes, para responder, eu travo. Eu também sou assim. É mais comum isso acontecer ou não? Qual, por exemplo, é mais fácil falar ou é mais fácil entender? É mais difícil falar porque, pensa comigo, quando você escuta alguém falando ou quando você lê um texto pronto, você está exercitando o seu conhecimento passivo. Você está só pegando aquilo e internalizando, né? Se alguém fala alguma coisa, eu não entendi. Lê alguma coisa, eu entendi. Agora, quando a gente vai escrever ou falar, é o nosso conhecimento ativo. E ser passivo é mais fácil do que ser ativo, né? Criar alguma coisa. Então, é muito comum a gente entender para depois começar a formar frases e responder. Eu vou fazer essa comparação só agora. É uma comparação que eu não gosto de fazer porque as pessoas confundem. Mas, quando você está conversando com uma criança, com um bebê, e você fala assim, por exemplo, Tá com sede? Quer água? Às vezes, a criança só faz assim, né? Porque ela entendeu o que você falou. Mas, para ela falar, sim, mãe, estou com sede. Me vê um copo de água, por favor. É muito difícil, né? Então, a gente pode comparar com esse estágio de consigo compreender, mas falar é difícil. Eu não gosto de comparar porque o processo de aquisição de fala na criancinha é diferente do que no adulto, né? Mas é uma boa comparação para essa coisa específica. Bom, é top. Eu tenho uma... No meu caso, assim, também, eu sou que nem o Bernardo. Eu entendo muita coisa, só que na hora de montar a frase, eu fico pensando muito. Falo, nossa, o que eu encaixo nessa frase para eu poder formar a frase? E essa é a maior dificuldade, assim. Às vezes, quando eu viajo, assim, e alguém pergunta para mim alguma coisa, eu demoro muito para responder, porque eu fico pensando em como montar a frase. E geralmente sai errado. Isso é muito também? Vergonha. É. Ai, meu Deus. E agora, eu tenho que falar. Aí a gente fica pensando, pensando overthinking, né? E aí, essa vergonha faz as coisas ficarem mais difíceis também. É quando eu tô bêbado, eu falo melhor. Mas é verdade. As pessoas bebem, se soltam um pouquinho e começam a falar com mais fluidez, né? É. Teve um caso que uma vez eu fui para a Finlândia com a minha esposa, né? E estava muito frio. E a gente foi... Ah, a gente fez um passeio numa ilha. E estava todo mundo esperando o barco para vir buscar a gente. E eu estava de luva sentado no banco junto com uns suecos do lado ali. Eu não sei o que eles eram. E eu coloquei a luva do lado, levantei para entrar no barco e minha luva caiu. Aí eu lembrei da minha luva, voltei, mas sentou um rapaz, assim, onde eu estava sentado. E ele precisava sair da frente para eu poder pegar a minha luva. Aí eu lembrei que eu falei assim, ah, né, dá licença para eu pegar a minha luva. Aí ele me olhou assim com cara estranho. Eu falei assim, vai um pouco para o lado para eu pegar a minha luva que caiu aqui atrás. Aí ele olhou, tipo, ele fez uma cara muito de merda, assim. Foi um pouco para o lado, eu peguei, ele ficou olhando assim. Eu falei, caramba, o que esse cara está achando curioso, né? Aí eu comecei a lembrar que eu falei, eu não falei gloves, eu falei loves com L. Eu confundi gloves com luva. Eu falei loves. O cara deve ter achado, até hoje a gente não sabe o que eu peguei atrás daquele banco. É gloves, né, que é luva. Gloves, isso aí. Eu falei loves, misturei gloves com L, de luva. Deixa eu pegar meu amor aqui. Loves, é meu amor aqui embaixo. Você está aceitado em cima do meu amor. Achei que você tinha xingado ele. Quer rato, não é foca? Não, não. Nossa, tem uma história muito legal de one coke. É igual pedir água com gás, você fala bubble water, né? Só com bala. Water with gas. Esse negócio da necessidade, tem também a questão de você se livrar de algumas amarras, assim. Por exemplo, quando você está morrendo de fome e a única opção que tem para comer é aquele negócio que você não gosta tanto. Mas você está morrendo de fome, então está ótimo. Vai isso aqui mesmo. O mesmo acontece quando você precisa falar inglês. Se você está morando em outro país, por exemplo, como ele falou ali, né, no trabalho. Cara, eu não tenho outra opção. Então, eu não vou ficar me preocupando com a vergonha. Eu não vou ficar me preocupando com a estrutura gramatical. Eu vou só falar. E quando você destrava e diz, não, eu vou só falar. Aí eu vou ajeitando, aí ele me corrige, eu aprendo. Você se livrou daquela primeira barreira, né? A barreira da vergonha, a barreira da perfeição. Aí o negócio sai. Só que a necessidade, ela pode gerar, por um lado, você finalmente começar a falar. E por outro, você se esconder para sempre. Porque eu conheço muita gente que vai morar fora do Brasil. E aí lá, a necessidade, né, bate na bunda. Tem que começar a falar inglês. Só que ela começa a morar com o brasileiro. Exatamente. Trabalhar com o brasileiro. Estudar com o brasileiro. E aí, assim, não vai desenvolver. Porque quando a necessidade bateu... Ai, meu Deus do céu. Não. Arranja um trabalho para mim lá no seu trabalho. Que daí eu posso falar com você, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que usar a necessidade como um... É isso que vai me dar coragem. Chega de vergonha. Vou só falar. E não como um... Meu Deus, já era. Vou ter que me esconder aqui. Voltando na história da One Coke. Eu fui para Cancun. Eu tinha 18 anos. Fui com meus pais, meus cunhados, minhas irmãs. E chegou um cara. A gente estava em uma boate, eu e meu cunhado. Chegou um cara grandão, assim. Vermelho, tudo suado, assim. Ele chegou o meu cunhado, assim. Ele falou, você tem uma coca? Daí ele falou... Daí meu cunhado foi lá no bar, pegou uma coca para o cara e deu uma coca para o cara. Ele falou, não é, seu idiota. Cocaína. Nossa. Ai, meu Deus. Eu passei por isso em português. A primeira festa que eu fui na minha vida... Ai, eu me senti muito ingênua. Eu fui na primeira festa da minha vida. Eu tinha 17 anos. Aí eu fui numa festa. A gente estava saindo da festa. A minha amiga, a gente estava se sentindo super adultas. E aí veio um bando de jovens, assim, perto da gente. Eles falaram assim... Ai, que vergonha. Eles falaram assim... Vocês têm bala? E eu... Não, mas tem uma banquinha ali que vende chicletas. Ah, mas até eu achar estranho. Ele tem anos para me trocar de que bala que eles estavam falando. Acontece. Não era que vende um banquinha, né? Não. E tem um nome em inglês... Essas drogas. Por exemplo, bala em inglês é... Como é? Bala doce? É. Candy. Não, o doce listo mesmo. Fala droga. Droga? Ah, não sei. Não sei. Vamos aprender, então, Lucas. Ah, sim. Pels. Quando você usa Pels. 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 Tipo, provavelmente... Dependendo da Pels. Eles chamam de êxtase mesmo, né? Tipo, eles só não têm essa... Como é que você sabe, Lucas? É o SD. Como é que você sabe? Bala é êxtase e doce é LSD. Então, se alguém quiser informações... Eu não vi você pesquisar isso no Google. Você sabe disso de cabeça. Como você sabe? Informação é experiência própria. Mas pode ser também bullets, né? Se você está falando de outra... Pode ser outra bala também, né? É. Bullets. Bala de arma. Existe uma expressão boa que é lost in translation. Que é quando você não consegue passar algo do seu idioma para o outro. Você traduz literalmente e dá aquele erro de compreensão, assim. Ninguém falou nada errado, mas... Deu um pane no sistema da comunicação. Então você está perdendo na tradução. Nossa, por falar nessa expressão, tem um filme que é Encontros e Encontros, que eu achei ridículo a tradução. Mas é que não teria mais como colocar nesse contexto uma tradução. Porque Lost in Translation não tem uma... Porque essa frase, Lost in Translation, ela é do inglês, né? Perdido na tradução, para a gente não ter o peso que tem a frase em inglês. Sim, é um ótimo filme também. Fica a indicação aí. Tem um livro também muito bom, viu, gente? Chamado Lost in Translation. O livro só é um compilado de palavras que não são traduzíveis. Em todos os idiomas do mundo. Então tem sempre lá a palavra, a descrição daquilo. E não tem tradução. Por exemplo, uma palavra bem louca lá. Ah, observei ela em tailandês e significa o tempo que a pessoa leva para comer uma banana. Sabe, coisas que não existem no Brasil de idioma. Só no tailandês. É, eu já ouvi dizerem isso sobre a palavra saudade, mas eu não sei se é fake news. É, também já ouvi. Só tem no português, né? É, mas acho que é mentira. Eu já ouvi dizer que era fake news e que tinha alguma outra língua que tinha. É, também. Mas em inglês não tem saudade. Olha, depende, por exemplo, quando você está com muita saudade de casa, você diz que você está homesick. Homesick. E é a mesma coisa. É o mesmo sentimento. Estar com saudade da sua casa. To be homesick. Agora, só sentir saudade de alguém, daí a gente tem que adaptar para miss you, né? Sentir sua falta. Mas você parar para pensar que saudade e sentir falta é quase a mesma coisa. É. É, eu também não vejo muita diferença, assim. Teacher, vamos entrar num assunto agora também, que você acho que deu aula ontem sobre isso. É, como a gente sabe onde a gente coloca o in, on e at? De uma forma bem simples. Cara, ontem, você assistiu minha aula ontem? Sim. Ah, não sei. Eu assisti. Eu assisti, o comecinho, eu assisti. É que eu tinha coisa para fazer mais tarde, mas eu assisti. Então, bem no comecinho da aula, eu coloquei uma lista, assim... Em Curitiba, em São Paulo, em Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro, ficava estranho. É. Aí a gente mudou para no. No Paraná. No Mato Grosso. No Minas Gerais. Ficou estranho também. Então, no português mesmo, às vezes a gente não tem uma regra exata. Por que que no Rio de Janeiro não usa no, usa in, ou o contrário? Então, assim, a gente tem certas regrinhas da língua. Usa in para dentro. Usa in para meses. Usa on para dias. Tem essas regras. Mas, às vezes, é simplesmente algo que a gente chama de colocation. O que que é colocation? Combinação. Soa melhor daquele jeito. Como que a gente vai se aprender se não tem uma regra? É ter contato com a língua. É você se tocar que... Meu, eu nunca ouvi ninguém usando in Monday. Mas, eu ouvi várias vezes a galera falando on Monday. Aí, você acaba aprendendo por ter contato com a língua e por ficar mais natural aquilo. É a mesma coisa que acontece com a frase, por exemplo, eu já fiz muito isso. Entra na sala de aula, primeira aula de uma turma. Aí, a pessoa, ai, teacher, eu não falo nada de inglês. Meu inglês é zero. A pessoa já dá caras geradas. Eu não falo nada. Aí, eu, tá bom. What's your name? Mas, na hora, a pessoa responde. My name is... Por que que ela sabia? Não fala nada, né? Por que que eu perguntei e ela respondeu? Porque ela já ouviu isso um bilhão de vezes. Então, se isso acontece com frases inteiras, como... The book is... On the table. On the table. Eu nunca vi ninguém falando the book is at the table. Sim. A gente vai ouvindo e a gente vai se acostumando com aquela regrinha que tá ali. Legal. Tá vendo como é diferente ter didática? Você entende fácil, cara. Sim. Não é? Não é estranho acontecer? Ô, teacher, e qual a expressão em inglês que você mais gosta, assim? Que você mais usa? Fuck you. A expressão em inglês que eu mais uso. Eu me sinto uma babaca, às vezes, porque tem frases em inglês que parece que funciona melhor do que em português. Se eu tô conversando com alguém que eu tenho certeza que essa pessoa, ela é bilingue, ela tem o inglês como segunda língua, eu acabo usando a frase em inglês no meio da conversa em português. É o supla. Quando fazer isso fora, né, com pessoas falando português, assim, no dia a dia, é um supla. Come on, papito. Eu não sei se eu pensar em uma frase que eu uso muito. Tem muitas coisinhas, assim. Tipo, só um exemplo. Pra mim, a palavra accurate é muito boa. This is very accurate. Mas aí, como é que vai traduzir? Cara, isso é muito real. Fica bizarro em português. Eu acho, né, na minha cabeça fica estranho em português. Aí, sei lá, eu fico com a palavra accurate na cabeça, mas... Não seja no supla. É, eu quando tô jogando, assim, jogo online, assim, às vezes, quando, tipo, eu faço uma jogada bem feita, assim, daí eu, pra, tipo, me gabar, assim, pros meus amigos falam Ah, easy peasy, sabe? Tipo, eu uso... Ah, foi muito fácil. Porque muito fácil, é, tipo, é comum, sabe? Daí você usa o piece of cake, easy peasy, lemon squeezy. Eu uso vários termos. É, afinal, isso soa... É porque tem coisas que, se você fala em português, às vezes parece que você tá sendo dublado, né? É. Tipo, ah, moleza. É. Não vai falar moleza. Ah, easy peasy. Talvez soa isso melhor. Acontece. Mas é porque você tá acostumado com essa expressão, né? É o que acontece com seres lindos. Por que só nos ensina um verbo to be? Porque vocês nunca aprendem o verbo to be. Tá, respondi. Aí a pergunta certa seria, o que é o verbo to be? É, tem mais essa também, o que é o verbo to be? Você sabe que eu fiz um vídeo uma vez, há muito tempo, quer dizer, quando eu comecei na internet, eu fiz um vídeo, e ele flopou. Aí, como é que traduz? Flopou. Não deu muito certo, assim. Mas era um aluno falando, ai, meu Deus, todo dia o verbo to be. Aí a professora falava, e o que é o verbo to be? Aí tava aquele grilo de fundo, assim, de crítico. Foi isso que continuo ensinando, porque pra você avançar, tem que estar com o verbo to be na ponta da língua, né? É, teacher Paula. Tu tá até falando com teacher. Ó, você sente dificuldade, às vezes, em entender o inglês britânico do americano? Não sei se esse é o nome correto. Ou pra você é mais fácil, já? Hum, é... Esses dias eu tenho um exemplo pra uma amiga minha. Acho que eu vou dar aqui, que vai fazer sentido. É, existem ingleses mais difíceis do que o americano e o britânico, né? O inglês americano, a gente fica mais acostumado, porque a gente consome muito cultura norte-americana, quer dizer, cultura estadunidense, né, aqui no Brasil. Então, quando a gente se depara com algo no sotaque britânico, que, inclusive, existem muitos sotaques britânicos dentro do Reino Unido ali, né? É, fica mais difícil porque a gente não tá tão acostumado. Mas, assim, pra mim, o inglês mais difícil é o inglês da Escócia. Nossa, sim. São bem mais difíceis do que o britânico, por assim dizer. Mas a minha amiga mandou esse vídeo pra mim, um vídeo da Adele. Já viram? A Adele dando uma entrevista. E ela fala super rápido um negócio. E ela falou assim, amiga, olha isso. E aí, o sotaque da Adele, pelo menos naquele vídeo, era assim... Ela fala a frase assim... There was only a little curtain between us. Mas ela fala... There was only a curtain between us. Ela falou assim... Que parece que ela tá engasgando. Que é bem típico de uma região da Inglaterra. Então, como eu estudei aquilo, gosto, me interessa e consumo conteúdo daquilo, é tipo ver alguém falando na língua do P. Não tá tão claro, mas você já conhece a regra. Aí você vai decifrando conforme você vai ouvindo. Sabe quando o pessoal fala na língua do P? Sim. Aí você vai prestando atenção... Ah, tá. Quando ela fala isso aqui, quer dizer isso aqui. Quando ela fala curtain, ela quer dizer curtain. Então... De novo, você vê como todos os assuntos terminam em... Quanto maior você tiver contato, mais você se acostuma com aquilo, né? A gente fala assim... Eu trabalhei na Austrália. Aí eu tinha um cara que era... Aí tinha um cara que era indiano crescido na Inglaterra. Olha só, você citou três países já. Pois é. Então, a língua que vai estar unindo... Ah, e você é brasileiro. Então, quatro países. A língua que tá unindo esses quatro países é a língua inglesa. Quando a gente pensa que o inglês, ele tá ali pra fazer a ponte entre Brasil, Inglaterra, Índia e Austrália, a gente considera o inglês como língua ponte. É um termo isso, né? Inglês, língua ponte. Que quer dizer que todos os sotaques, eles são bem-vindos se a comunicação for estabelecida. E isso é lindo de ver. Sim, fantástico. É que, bom... Assim, a gramática é uma parte disso que é a linguagem, né? A linguagem é mais do que a gramática. Você pode aprender as regras, mas, por exemplo, aplicá-las num contexto, já são outros 500. E entender esse contexto também, porque vai ter as variações, vai ter inventividade, criatividade pra você substituir o termo, etc, etc. É uma coisa muito mais viva, né? Do que só. E dialeto também, né? É, pode ser. Eu quero... Eu tô planejando fazer uma live, inclusive fica aqui um spoiler, né? Eu quero chamar dois amigos meus, que são professores também, pra falar sobre Black English. Porque às vezes os alunos me mandam um vídeo, tipo, Teacher, olha o que esses caras tão falando. Aí você vê uma família negra, né? Ou amigos que tão conversando. E eles falam assim, Então, assim... You is... Invegir you are... Ou... That ain't right... He done that... Então, assim... E ali existe uma regra gramatical também, só que é uma regra gramatical diferente. Porque a gente chama isso de Black English Vernacular. Então, não é o inglês dos Estados Unidos. O inglês da Austrália é o inglês negro, ou o inglês preto, como preferir. Eu não vou me alongar nesse assunto, porque como eu falei, eu vou chamar os meus amigos. Porque aí é o Tiago Rocha, maravilhoso. A Taylor, eu vou convidá-la também. Porque eles são professores de inglês, e eles são pretos. Retinhos. Então, a gente pode falar sobre isso. Eu ficar falando... A polaca dessa aqui, ficar falando sobre ele. Negro. Nada a ver, né? Mas é um assunto tão interessante, é tão legal de ver essa pluralidade. Vai ter lá no canal. uma aula só sobre Black English, e eu vou chamar os dois pra falarem sobre isso. Eu acho que a palavra imbigo, por exemplo, é bem melhor do que umbigo. Sim. E aí, me professa, então. Imbulância. Imbulância. É muito legal. O pessoal da América do Sul, eles têm um sotaque muito forte, assim, pra falar inglês, assim. Tipo, fica até visível o que eles são, né? Por exemplo, os argentinos, o pessoal da Bolívia e tal, eles falam inglês muito forte com o sotaque deles. Eles não tentam se aproximar do sotaque americano. Mascarar, né? É, não tenta mascarar nada. Italiano também. Exato. E lembrando também que o inglês é da Inglaterra. Então, o sotaque americano também é um sotaque que veio... O original seria da Inglaterra. Porque nos Estados Unidos, os Native Americans falavam outra língua, né? Então, assim... Eu acho legal você ouvir alguém falando inglês e pensar assim, ah, essa pessoa falando inglês sempre vai ter um sotaque. Ele pode ser um sotaque brasileiro, um sotaque chileno, um sotaque canadense, um sotaque irlandês, sempre vai ter um sotaque. Falar sem sotaque soa, tipo, como um paradoxo, assim, sabe? Como é que você vai falar sem sotaque? Porque sempre vem de algum lugar, né? Até no Brasil, né? De todas as regiões, assim, cada região tem um sotaque. Por exemplo, você é do sul, tem um sotaque. A gente é de São Paulo, tem outro sotaque. Daí mais pro... Interior de São Paulo, na verdade. Mais pra grande São Paulo, tem outro sotaque. Pro Nordeste, tem outro sotaque. Então, é sempre... É assim. É igual você falar que o correto... O correto é dizer coração. Aí você digita no Google. Coração, pronúncia. A voz do Google vai falar coração. Aí você vai pro norte do país, você escuta coração. Tá errado? Não. Não. Nem nós do interior, a gente fala porta. Porta, portão, porteiro. So far away. Bernardo. Mas aí a linguagem também como forma de expressão da cultura, né? E de uma afirmação como essa questão das pessoas pretas e tal é nesse sentido, né? Eu queria fazer uma pergunta, já que você falou Bernardo. Bernardo. Não sei se você acha que o pessoal do interior de São Paulo tem uma vantagem de ter essa pronúncia mais parecida com o inglês norte-americano. Eu pergunto aqui, por exemplo, um carioca, né? Que vai falar Bernardo. Só se for do Mississipi. Claro. Ah, o som do R com certeza facilita, né? Quando eu... Eu tive uma aluna... Eu sempre gosto de falar... Eu tinha uma aluna que ela era carioca e aí tinha uma frase no livro que eu pedi pra ela ler e a frase era assim... Tigers kill other animals for food. E aí ela falou assim... Tigers kill other animals for food. Começou puxando o R e depois ela parou. Mas se o R for um problema na vida da pessoa não precisa falar, né? Pronto, tá com o britânico. Door vira door. Car vira car. Nossa, é verdade, né? Que coisa. Puxou uma vogal, né? Peaky blinder. Bota. Peaky blinder é de Birmingham. É muito bom sotaque porque você pode falar em vez de Peaky blinders. Ai, acho isso muito legal. Mas o blinders, que é com o I, né? A gente fala I. Pra eles é quase um som de O. Fica Peaky blinders. Isso, nossa. E o P com o Rzão saindo. Peaky blinders. Ai, eu acho muito legal. É, parece muito Harry Potter, né? O Draco Malfoy falando pota. É, ele puxa o lábio, né? Pra dentro e depois gosta. Pota. Mas o deles é o quê? O do Harry Potter? Não é do... É de Londres. É de Londres, não. O Harry Potter é brisântico, né? Sim. É de Hogwarts. Nossa, eu acho muito bonito. É de Hogwarts. É de Hogwarts. Que pergunta, Bernardo. Mas com a sua... Você conhece, assim, vários sotaques, né? Em inglês. Você acha que com a sua experiência você consegue diferenciar melhor do que uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim? Você tem capacidade de, por exemplo, de ouvir um cara de, sei lá, da Irlanda e falar não, é irlandês isso daí porque eu conheço mais o sotaque e mais a língua do que outras pessoas. Olha, eu não consigo diferenciar todos os sotaques. Eu consigo reconhecer padrões por ter estudado certos padrões, né? Eu consigo notar quando é um australiano, quando é canadense. Em algumas frases eu consigo notar a diferença também. Às vezes da Nigéria também consigo notar. Mas não consigo todos, mas assim, com certeza. Entre uma pessoa, vamos colocar a falar, uma pessoa leiga, né? Uma pessoa que estudou muitos sotaques e fonética em Brano-Rússia, eu acho que consigo reparar melhor. Sim. Vocês querem pedir uma indicação de filmes aí para estudar inglês? Sim, com certeza. Tem algumas indicações aí, teacher, para iniciantes, intermediários e avançados? Não assistam Pinky Blinders. Caramba, gente. Eu gosto assim, quando a pessoa está começando, eu sempre gosto de indicar séries sitcom. Sim. Filmes e filmes mais mais levinhos, um storytelling, um... Olha, storytelling. Viu que babaca? Não, não acho. Não, não acho assim, né? Uma história, um roteiro mais leve, de uma coisa do dia a dia. Ajuda. Se você pegar um filme de guerra, um filme, uma história viking, ou, né, Game of Thrones, vai ser muito mais complicado para você. Então, escolha roteiros simples, né, de uma situação mais de dia a dia, assim, casal, família, amigos. Filme de criança é muito bom para aprender. E aprendi alemão escutando, assistindo Asterix e Obelix. Caramba. Fala algo em alemão aí. Espresso, Kindheit, Reut. Bom, ninguém saberá se isto é... Significa me compro uma camisa. Qual que é a tradução? Eu não falo nada de alemão. Ich spreche keine, keine Deutsch. Ich bin Bernardo, né? Eu fiz seis meses de aula de alemão. Eu literalmente não falo nada de alemão, então não posso. Eu fiz seis meses de aula também, mas eu já esqueci tudo. É anteprojeto. O quê? Anteprojeto, anteprojeto. É porque você trabalha com isso. O cara recebe a planilha lá da... É, o desenho que eu recebo da empresa, um braço da minha empresa chama Canis, que é da Alemanha. Então, um monte de projeto que eu recebo lá, tá tudo escrito alemão. Daí eu tenho que pegar o tradutor, abrir do lado e ir traduzindo. O que você fala uma palavra em alemão? Birote. Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen é carro do povo. Schaes. Carro do povo, a tradução. Schaes é merda. Sério? Nossa, olha a palavra que ele sabe. Ah, mas em inglês todo mundo aprende primeiro os palavrões. Então, tem que aprender primeiro. é bem assim. Nossa, é verdade. Deve facilitar, né? Não sei, assim, ela é professora, mas é um espaço de se aprender mais fácil mesmo quando você descontrai, porque aí você não fica com essas censuras que a gente comentou antes, de ficar... Mas assim, por exemplo, no nosso idioma português, nós fazemos isto com nós e muitas vezes com os outros e que mal isto causa, né? Porque o mais importante é você conseguir se comunicar e tal, mas a gente fica censurando. Por isso que eu acho que trazer para esses lugares de brincadeira ajuda, né? Mas xingar em português é muito mais gostoso do que xingar em português. Então, falam isso, né? Que nada se compara aos xingamentos nossos. Você monta um combo, assim, aí vai. Você consegue... Ah, porque para a gente tem um peso muito maior, né? É. Você enche a boca, né? Que o aluno, assim, fala cada palavrão em sala de aula em inglês porque para ele aquilo não significa nada. É. Então, então ele reproduz aquilo como se não fosse nada, como se fosse só uma palavra em outro idioma. Agora, para quem fala, é pelo amor de Deus que você está falando. É. Você comentou isso. Já aconteceu comigo, o aluno fala uma coisa absurda, assim. Você comentou isso. Só checando a pronúncia. Já chega a pronúncia dessa palavra aqui e essa aqui, ó. Aí falando, eu, cara, primeira coisa, é uma palavra muito feia, muito pesada. Não fique repetindo. Precisa que isso fala até, ó. Repete a palavra. Pelo amor de Deus, mano. Você comentou isso de significado de palavras em inglês. Eu vi uma entrevista muito legal uma vez com o Fernando Meirelles, que é um diretor brasileiro que faz filmes nos Estados Unidos. Cidade de Janeiro, né? Ele está numa mesa cheia de atores famosos, assim, e com Martin Scorsese também do lado. Aí ele fala, não. É porque é diferente você fazer filme e o roteiro em português e em inglês. Porque pra mim, quando eu escrevo, por exemplo, e o rapaz sentou embaixo da mangueira, a palavra mangueira me traz a casa da minha mãe, que eu tomava café embaixo da mangueira, colhia a manga. Mas quando eu coloco, eu não sei como fala mangueira em inglês, ele fala, mango... Mango tree. Mango tree? Não tem o mesmo significado pra ele. Então não tem o mesmo peso de escrever um roteiro em inglês e português. Eu achei interessante isso que ele falou também. Memória afetiva, né? Sim. É, tudo é uma questão que você usa muito, né? Você usa muito, você lembra das coisas que nem ela falou, o Shrek. Ela assistia em português, agora ela vai assistir em inglês, vai ser outra experiência, não vai ser a mesma experiência que ela tinha no passado. É, e Shrek, você também não pode falar a palavra, o nome correto, né? tem que ser Shrek, igual todo mundo fala no Brasil. Shrek, é, tem várias formas. Shrek, vou ver Shrek. Eu lembrei de uma, eu gravei uma aula hoje com um TED Talks de uma escritora nigeriana. Como é que é o nome dela? Chimamanda, o nome dela. E aí ela falou, olha como, é, semelhante ao que você falou, Ber, é, quando ela era bem criança na Nigéria, ela lia muito literatura inglesa e americana. E aí ela começou a escrever muito cedo também. E as histórias dela eram, assim, personagens brancos de olhos azuis que comiam maçãs na neve e comentavam sobre o dia e o seu larago. E aí ela falou que na Nigéria as histórias dela não fazem sentido nenhum, porque aquilo não era a realidade do país. Como assim na neve? Ninguém nunca viu neve aqui. Como assim uma pessoa branca comendo maçãs sem que a gente come manga, né? Então, é bem isso, assim. É a mesma coisa que pegar um super clássico de uma língua e ler na sua, ler traduzido. Alguma coisa ele vai se perder. Infelizmente, alguma coisa nele se perde. Sempre tem. É, inclusive saiu Turma da Mônica traduzido, dublado em inglês e teve vários erros de dublagem porque o pessoal ignorou os erros do Cebolinha. Isso não é zoeira. É sério? E, por exemplo, várias vezes que ele falava lua, eles traduziam e o cara falava moon. Nossa, caramba, cara. Caramba. O cara não estudou. No HQ da Mônica, que em inglês é... Era Mônica's Gang, aí virou Mônica and Friends, porque Mônica's Gang... Mônica's Gang. A turma da Mônica, né? Mônica's Gang. Aí eles notaram que não era muito infantil, daí mudaram pra Mônica and Friends. O erro do Cebolinha, olha que interessante, é mudar o R pra W. Então, se aqui ele fala a rua é a lua, em inglês, o crazy vira crazy. Nossa. O W no meio. Então, esse errinho do Cebolinha, essa troca de letras, teve que adaptar pra língua inglesa também. Então, ele troca o R por W. Caramba. Legal isso daí. Pra isso, tem que ser alguém da língua mesmo, né? É por isso que eu acho que tradução deve ser muito... Assim, a tradução literal, tudo bem ainda. Mas esses caras que pegam, os grandes tradutores assim, o cara tem que ter um domínio absoluto da gramática, mas também dessas aplicações em contexto, regionalismos, etc. Imagina? Você passa por muita tradução, adaptação, revisão, né? Pra chegar num masterpiece. Por exemplo, a professora citou storytelling, aí você faz tudo na narrativa aqui no país, os livros de teoria usam storytelling, não ficam dizendo sobre contar histórias, porque é conceito. Eu acho que na ciência isso deve ser muito... E se o cara não tiver domínio... Sim. É. É igual traduzir os poetas brasileiros, né? Qual é aquele escritor que eu mandei pra você um vídeo uma vez, que ele fala que se fosse traduzido da forma correta... Mariano Suassona? Não. Mariano Suassona? Qual mesmo? É... Um poeta de Barros, como que é? Manuel de Barros? É, Manuel de Barros. Eles falam que é impossível traduzir. Ah, o Manuel de Barros é porque ele era do... Pantanal? Acho que é. É isto. E ele usa muitas referências da região. Sim. Não tem como você colocar essa essência em um texto. É, ele fala do rio que é uma serpente de água. Ele vai usando muitas figuras de linguagem. Aí acho que esse deve ser um outro passo de aprendizagem da linguagem que é... Você começa na gramática, aí você vai aprender as figuras. Imagina a dificuldade disso tudo. Mas poesia é pra traduzir, imagina só. Nossa, não sei. É muito difícil, até porque a poesia, além das palavras em si, das figuras de linguagem, e das imagens criadas com base na sua referência cultural, além de tudo isso, tem a rima. Pois é. Nossa, olha isso. Mas sabe o que é uma coisa legal de fazer? Com poema é mais difícil, mas com romance é mais fácil. Comprar livros bilingües. Cara, eu comprei um livro sensacional. Tem alguns livros bilingües, tem de um lado inglês, do outro português. É mais fácil encontrar de literatura inglesa e americana. Só que eu comprei Dom Casmurro bilingüe. Ah, eu tenho isso. Eu amo Dom Casmurro, a minha... A minha... Bilingüe. Meu TCC foi uma análise de Dom Casmurro. E aí, assim, muito legal de ver, porque e aí? A cigana, o glicoide simulado. Como é que tem de flores? É legal comparar, sabe? Nossa, que legal. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu tenho essa edição. Você lembra como fica? Não. Essa parte? Mas eu tenho essa edição. Eu ganhei do professor Vassolet. Não sei se a professora conhece ele, Flávio Ricardo Vassolet. Ele fala russo. Vixe, cara... Uma coisa que me vem aqui na cabeça agora é o... Nossa, o papo ficou nerd. Ficou letras. Agora ficou letras. Mas, assim, os olhos de ressaca. Os olhos de ressaca tem a ressaca do mar, que é onde um dos caras morre. Spoiler, se você não leu Dom Casmurro, tá? E tem também a ressaca de bebê, né? A ressaca do mar, a ressaca de bebida. E como é que você traduz os olhos de ressaca pra ter essa ambiguidade? Que pode ser a ressaca do mar, pode ser a ressaca de bebida. Não tem como, né? Eyes of Hangover. Eyes of Hangover of the Ocean. Ai, cara, acho sensacional isso. Mas eu fico impressionado também com essas pessoas que fazem tradução simultânea. Tipo, que vão em Oscar, sabe? O cara tá dando um discurso. E o cara vai falando em cima. Eu me perco assistindo o cara traduzir. Imagina você traduzir aquilo. Tem que fazer treinamento, né? Não é qualquer pessoa que faz. Tem que fazer um treinamento para ser tradutor simultâneo. Deve ser algo complicado. Deve ser difícil. A tua formação é em letras? Por óbvio, né? Mas e aí? Letras, português, inglês. Por exemplo, hoje, assim, português, inglês, você toma, não sei se a palavra é essa, investe mais tempo em quê? Mais no inglês do que no português? É? No inglês. No português, o que sempre me encantou na faculdade foi literatura. Ponto final. Amo literatura. Amo falar sobre literatura. Analisar coisas. Ah, que legal. Só que eu segui a carreira como prof de inglês, né? Tanto é que eu manjo muito mais de gramática da língua inglesa do que gramática da língua portuguesa. Consigo bem melhor usar vírgula, olha isso, usar vírgula no inglês do que vírgula no português. Porque me acostumei mais com a outra língua, com outras regras. mas eu não tenho tempo para dar aula de literatura hoje em dia. Mas aí fica como uma grande paixão minha. Literatura brasileira e não inglês e americano. Literatura brasileira para mim é tudo, assim. O meu hobby agora é ler. Leio não só literatura brasileira, mas é ler e ficar desvendando coisas do enredo, desvendando coisas de estilística, escolha de palavras. Mas só para mim. Nunca vai sair num papel, nunca vai ser publicado, porque eu não tenho tempo. Mas é uma grande paixão minha. Mas já tem muito tempo ainda também. Faz vídeo sobre isso. Aproveita o nosso tempo de agora. O que você tem lido hoje em português e quer compartilhar? Olha, eu falei aqui. Agora eu estou fugindo um pouco da literatura brasileira. Eu terminei, não faz tanto tempo que terminei 100 anos de solidão. Nossa, que livro lindo. Que livro. Gente, que livro. É um soco na boca do estômago cada capítulo que você lê. Vai ter série da Netflix, viu? Ah, é? Estou aguardando ansiosamente. Faz tempo já que anunciaram. Faz muito tempo que anunciaram. Anunciaram, mas daí morreu o assunto. Mas vai ter. Saiu até trailer. Teaser, na verdade. A Netflix tem um documentário dele. Vai sair. Do Gabriel, né? Garcia Marques. Não sei, mas vai sair. Olha a série. Com atores espanhóis ainda. Espanhóis não. Colombianos? Ele é da Colômbia. Colombianos, isso. Colombianos. Gente, esse livro... Então, foi o livro que eu li e eu não leio só por ler. Aí eu começo a pensar, por que o nome da personagem é Úrsula? Porque ela é mamãe urso. Essas coisas viajadas de aluna de humanas, assim. Eu amo, eu amo, cara. E agora eu tô lendo uma série de uma escritora italiana, que é a Eliana Ferrante. Tô lendo Amiga Genial. Só que é uma leitura devagar, porque eu faço pós-graduação. Então, eu tenho que ler por hobby, tenho que fazer o meu trabalho e ler as coisas da faculdade. Da era pós, né? Meu Deus. Nossa. Pós em letras? A minha pós é em multilinguismo. Multilinguismo? Que legal. Multilinguismo. O que é isso aí, estudo? Bilinguismo, educação global, essas coisas. O dia dela tem 40 horas. Pois é. Saindo daqui, eu vou fazer uma faculdade de Direito. Tô brincando. Caramba, eu podia falar, vamos encerrar, então. É, não faça isso. Achei que você ia falar, não faça isso. E você é mãe ainda, eu tô grávida. Então, eu ia te perguntar isso. Parabéns. Parabéns. Obrigada, eu vou ter que dar uma diminuída no ritmo. É. Tá marcado pra que mês? Ele vem em janeiro. Janeiro. Ixi, aquário? Não é? Não sei. Pô, Fernando. Aquarius. Aquarius. Eu sou de humanas, mas eu não acredito em signo. Ah, a gente também. A gente só tá... Fernando Pessoa é acreditável, eu acredito por ele. Você acredita? Se ele acreditava, quem sou eu pra... Não tem comprovação científica, Rafael, então não precisa acreditar nisso. Não tem? Não. Então, eu não vou te dizer nada. Qual que é o seu signo? Meu escorpião. Então, tem. Adivinha. Gente, vamos encerrar também, coitada. Ela tá com a marmita na frente ali. Tá grávida. Ela tá grávida, gente. Olha aí. Coitada. Fala no microfone aí. Ela ia pegar o Uber. Ela não pegou o Uber, porque não ia dar tempo dela chegar em casa. Ela me mandou mensagem desesperada. Aí ela falou, vou voltar pro trabalho pra gravar daqui. Nossa, coitada. Por que você não falou isso antes? Porque alguém atrasou, eu não vou citar nomes pra não... Não criar constrangimento. Criar ninguém aqui. Ele falou errado. Ele falou. Mas... E ela com certeza quer ir pra casa aí. Não, lógico, sim. Gente, imagina, foi super gostoso conversar com vocês. Não, perdão, perdão. Ela tá grávida. Ela tá com a marmita na frente dela. É uma hora com a marmita na frente dela, gente. Só sentindo o cheirinho, só. Falando de... Você é a nova líder do BBB. Prova de resistência. Mas eu ganho um carro, não? Ganho um flag? Não, infelizmente a gente não tem esse budget. Ó. É? Aqui é assim. Teacher Paula, muito obrigado pela sua presença. Vamos chamar você aqui mais vezes. Depois que você estiver mais tranquila, que o filho estiver nascido. chamei você várias vezes e eu sempre marcava em dias que você não podia. Muito obrigado por se esforçarem por estar aqui. Obrigada a vocês, gente. Amei. Inclusive, obrigada por ter deixado eu falar tanto. Meu Deus do céu, eu falei sobre tudo que eu mais amo. Como é bom a gente falar sobre o que a gente gosta. Sim, com certeza. Esse é o convite. Foi um papo realmente muito gostoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor.